Uma linha de cosméticos feita com extrato de mel, produzido pela agricultura familiar. A novidade do projeto Talentos do Brasil Rural foi lançada nesta quarta-feira em Brasília e vai beneficiar cerca de 100 famílias. A divulgação dos produtos vai ser reforçada durante a Copa do Mundo. Sabonete, condicionador, shampoo, hidratante. Uma linha completa de cosméticos voltados para a rede hoteleira, conhecidos como amenities, foi lançada nesta quarta-feira em Brasília. Mas esses produtos têm um diferencial. Cada um leva na composição extrato de mel produzido por agricultores familiares, que vão poder ser conhecidos pelos turistas durante a Copa do Mundo. Uma cooperativa de apicultores do Rio Grande do Sul foi uma das selecionadas pelo projeto Talentos do Brasil Rural e passou a fornecer mel para uma indústria de cosméticos, que beneficiou a matéria-prima e transformou nesses produtos, que graças a um contrato com uma grande rede de hotéis, já vão estar disponíveis para turistas do mundo inteiro a partir de junho. O projeto vai trazer retorno financeiro e beneficiar cerca de 100 famílias no município gaúcho de Vacaria. Além de ser uma alternativa de mercado, mais uma alternativa de mercado para os produtos da agricultura familiar, é também uma possibilidade de renda, que visa a melhoria de qualidade de vida dessa população, que está preservando o meio ambiente e faz bem para toda a população do planeta. Ao todo, nove empreendimentos da agricultura familiar de vários estados foram escolhidos pelo projeto Talentos do Brasil e também vão passar a fornecer matéria-prima típica do país para a indústria de cosméticos. Várias outras cooperativas que produzem, por exemplo, que coletam castanha do Brasil, castanha de babassu, camomila, capim-limão, enfim, outras cooperativas de várias partes do Brasil que já estão se organizando para fornecer esse tipo de produto para a indústria de cosméticos, aqui em especial para a indústria de produção de amênites que são fornecidos aos hotéis em todo o Brasil. 5% do valor da venda dos cosméticos para os hotéis são destinados às cooperativas. Para o Ministério do Turismo, um benefício que vai além do período da Copa do Mundo, agrega valor ao produto e gera renda. O próprio agricultor, ele sai de um caminho, de um processo de comercialização artesanal para um processo sofisticado de longo alcance. Ele sai dos milhares para os milhões. É um diferencial que a gente passa a oferecer no nosso equipamento turístico, na cadeia turística.